Aí com a ultimação, eu pedi a São Sebastião também que eu ficasse bom E quando o vídeo eu tivesse, eu ia acompanhar o Márcio É, né? A donde fosse pegar o Márcio, São Sebastião, eu ia acompanhar Então eu tô acompanhando 49 anos 49 anos Muito bem Ok, isso aqui é um exemplo de fé, né? E ele leva o estandarte aqui do Santo Olha só Muito bem E a gente segue aqui acompanhando Márcio, São Sebastião E os momentos finais aqui para a chegada Olha só a visão que a gente tem da rua Olha o pessoal do Divino Pessoas esperando na porta aqui para saudar todos aqueles que vêm aqui em nome de São Sebastião É aqui o Márcio E as pessoas passam Muito felizes aqui por fazerem parte deste momento 23 metros e meio O Márcio desse ano Uma árvore bem grande realmente Um momento aí muito importante aí para todas as pessoas que têm fé no Márcio e São Sebastião E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande E a gente tem que ter uma árvore bem grande